Eu quero o carinho, o aplauso de vocês Pra essa grande violeira, essa grande artista, essa grande cantora Adriana Faria Aô, Adriana Faria Tenho que pegar a estrada, amanhã de madrugada Vou com Deus e a viola, já cumpri minha jornada E quando nascer o sol, estarei mais perto de casa Tá machucando meu peito, saudade da minha amada A viola é companheira, nas noites em luaradas Sei que você deve estar, seguindo firme na estrada Lembre que alguém te ama A saudade tá pesada É amor que não acaba É paixão de tonelada Vou parar pelo caminho Ver um presente pra ela Vou comprar flores e vinho E levar pra minha vela Não demore pra chegar Vem casal, quem te espera Vem correndo pros meus braços Pensa em mim e acelera A viola é companheira A noite em luarada E a saudade passageira Me acompanha pela estrada Lembre que alguém te ama A saudade tá pesada A saudade tá pesada É amor que não acaba É paixão de tonelada Vou parar pelo caminho Vou parar pelo caminho Ter um presente pra ela Vou comprar flores e vinho E levar pra minha vela Hoje eu quero descansar Deitado nos braços dela Hoje eu quero descansar Deitado nos braços dela Um beijo carinho de vocês Pra Viana Farias Obrigado Viana, obrigado Uma salva de palmas pra Viana Farias